Oi tá gente boa tarde ela se a gente começar efetivamente ali eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar nossa não é só um pouco diferente convencional tá e nós vamos contar com vocês que fez a discussão em vez de ser construída com a exposição seguida de perguntas ela vai ter as questões que nada palestrante vai comentar e ao final de cada questão de cada rodada de resposta de cada palestrante a gente abre colocar questões três questões a cada rodada três questões tá é essa entidade também está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada canal não pede ou então é quem quiser preparar as questões durante a discussão já se organiza da brincadeira por tempo que a gente consegue seguir é as lâmina por mais que três vezes tá bom e isso é ótimo para nós é boa tarde a difícil com vocês tão longe a gente não vai conseguir assim outra coisa importante como a gente está gravando para vocês não fazerem comentários paralelos porque a gravação tá o alto do salão tá e aí vai ficar na gravação depois o sol vai ficar ruim se a gente ficar falando paralelamente bom então agora eu sou eu sou a senhora garcia a conversão de pós-graduação e ação é da UERJ do PED é hoje nós estamos aqui reunidos para uma mesa e é uma organização é iniciativa da UERJ do PED é estamos a senhora que é a doutora em educação pela Universidade de Buenos Aires professora de políticas educativas contemporâneas da Universidade de Buenos Aires e metodologia de investigação na Universidade Nacional de São Martins dirige o projeto de investigação políticas educativas e regulação do trabalho docente é investigador integrante do comitê acadêmico do Instituto de investigação e ciências da educação da Universidade de Buenos Aires se integra o trabalho do fax e a registrar estamos recebendo também o professor Gustavo Fischmann que é bacharel com ênfase em educação urbana pela Universidade de Buenos Aires mestre em ênfase em ciências sociais e educação comparada pela Universidade da Calipórdia doutor em ênfase em antropologia, estudo de gênero e educação pela Universidade da Calipórdia e tem experiência na área de educação com ênfase e na administração educacional atuando principalmente nos temas educação e sócio-pilosofia e a professora Miriam Fábia Alves que é doutora em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais licenciada em história pela Universidade Estadual de Goiás e realizou o estágio pós-doutoral da Universidade de Educação da Sergília na Espanha no ano de 2018 e na Universidade Federal do Rio de Janeiro no ano de 2016. É professora titular na faculdade de educação da Universidade Federal de Goiás, coordenadora do Instituto de Pesquisa de Pesquisa e Educacionais e Juventude e da Rede Nacional de Pesquisa sobre Militarização da Educação. É presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação de Pesquisa e Educação, a ANTERS e tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas, militarização de escolas públicas, ensino médio de verbos, políticas educacionais. Também compõe essa mesa o professor Ngo Heleno, professora que propede, que possui licenciatura em geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrada em doutorado em educação pelo programa de pós-graduação em educação e a professora adjunta da faculdade de educação da Baixada Puglinense da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tóssia cientista, professor permanente do propede e do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Ronda Norte, líder do grupo de estudos em currículas e subjetividades e pesquisador em políticas de currícula e cultura e do grupo interdisciplinar de estudos de espaço da Baixada Puglinense. Atuou na coordenação do GT 12, currícula da ANPED, como coordenador e vice-coordenador, e é atualmente secretário-geral da Associação Brasileira de Currícula e membro da rede latino-americana de currícula e da Internacional Association Poder Advance e Pós-graduação e Pós-graduação e Pós-graduação e Pós-graduação. Pós-graduação farão uma exposição em seguida de questões, na verdade a conversa está organizada em currícula de questões e cada convidado responderá sobre o mesmo tema, depois nós abriremos para o presente fazer questões que também serão respondidas pelos convidados e passaremos para o tema seguinte. Nós trabalharemos com um bloco com três temas ligados à questão das políticas educacionais nos Estados Unidos, na Argentina e no Brasil. O tema dessa mesa é políticas educacionais em tempos medidos, reflexões sobre a Argentina, Brasil e nos Estados Unidos. A primeira questão que nós vamos trazer aqui para os convidados, que responderão na seguinte ordem, é a professora Fernanda Samutaka, depois o professor Gustavo Richman, seguido da professora Lidia Osmar e a Lidia Osmar e a professora do Coerento. A primeira questão que nós temos hoje aqui para os convidados é, quais são as transações mais relevantes do seu contexto em relação a sistemas de convidados e ensino em geral. Eu queria responder o que eu acho que não é seguro, mas eu quero passar o que eu acho. Igual, eu quero tomar uma segunda para agradecer ao UERJ e ao ProPED por poder estar aqui compartindo com vocês, a Luísa, a Tachela, que não soube estar com nós, mas estive atrás de esta organização, e a Luísa e a Lidia, também esta possibilidade. Bom, na minha pergunta, como sabem, desculpa que vou falar em espanhol, não falo português, vou tratar de falar, de falar e falar, e se empiezo a correr, vou fazer o sei. Como vocês sabem, em Tarcetina houve um mudança de governo em diciembre que implicou mudanços muito sustentivos em termos políticos e que o trânsito, a base, que subiu o poder da extrema-derecha em Tarcetina. Uma das extremas-derechas, eu acho que uma das questões que devemos começar é a pluralizar a direita extrema-derecha, porque ainda quando podemos falar de um movimento em geral, como podemos, no mundo em distintos países, de crescimento e expansão da extrema-derecha, tem características diferentes entre si. Esta força política que assume o país, através do triunfo de uma lei nas eleições para presidente, e que a partir de aí está construindo um poder que hoje também permite aprobar, há pouco, uma lei muito importante em termos da proposta e do programa que o governo desea levar em frente no Congresso, apesar de ser, de haver tenido as eleições de sua minoria muito reduzida, mas que pude apresentar seu espaço no Congresso para lograr este triunfo de há pouco. Eu acho que poderíamos falar horas sobre esta situação e as características deste novo governo, mas eu quero apenas chamar a atenção sobre três nudos de sua retórica e de sua programática, de suas propostas e orientações que me parecem centrales para pensar. O primeiro é que eles falam permanentemente da batalha cultural e a proposta tem que dar a compensar a batalha cultural. Que batalha cultural? A batalha cultural contra a hegemonia, eles se apropiam de os términos de Gramscianos, contra a hegemonia comunista-modo-colectivista que hoje domina o mundo. Assim nos planteam, sim? A segunda questão é o planteo e as estratégias em torno a redefinição dos direitos, correndo a ver a lógica dos direitos humanos, seja como direitos sociais ou incluso como direitos individuales, e recorregando-los a uma concepção do direito, diria assim, pre-moderna, dos direitos naturais do homem. E falo de homem como se refiere, sim? O indivíduo. E, em terceiro lugar, a destruição do Estado, porque o Estado é o eixo do problema, porque o Estado externa uma violência na medida em que cobra imposto, que é um roubo aos cidadãos, porque o Estado é o eixo do colectivismo que querem combatir. Estas três questões, me parece que temos que pensarlas. Podría causar muitas medidas puntuales, mas esses três núcleos de sentido e de construção política, pensados em termos da lei, em relação ao sistema educativo argentino, uma educação que na Argentina tem uma muito larga tradição de educação pública, muito valorada como educação pública. E aí temos um problema, que é que a educação pública, como ideia social, tem um tanto grado de adhesão popular, mas a realidade das escolas, produtos do desfinanciamento, produtos dos mudanços políticos dos últimos anos, estão em uma situação bastante crítica. Por isso, na população tem uma ideia de defesa da educação pública, e há uma realidade de problemas concretos nas escolas que faz que, crescentemente, se opte por a educação privada ou se valore a educação privada. E isto é uma tensão que o próprio governo está buscando explotar, entre outras coisas, identificando a educação pública por adoctrinamento, por, entre comillas, entre aspas, o ciburante, e busca explotá-lo porque aí se dirime algo de como se refina os sentidos de lo social, de lo político e de lo educativo. Por aí, por agora. Eu amo também os muitíssimos agradecimentos. E uma pequena claração. A gente tem três parques comunitárias que têm que ver com essas leções. A primeira é sobre o sistema de uma sofrimento em geral. A segunda tem que ver com a universidade. e a terceira é sobre o trabalhoso. Então, a SIGMA, o CAN, essas três. Bom, eu não sei quanto vocês sabem dos Estados Unidos, mas eu tenho que fazer uma claração. Nos Estados Unidos, o sistema público é responsabilidade das prefeituras e os estados. O SIGMA, o governo federal tem muito foco entre personales. Além disso, são 50 estados e 50 modelos de educação pública. Algunos estados que a descrição de a Fernanda Feis é exatamente o que está condicionado muito tempo. Em outros estados, tem exatamente o contrário. Então, vou falar uma coisa. Eu tenho que falar para a escola. A gente tem... Nos Estados Unidos, uma dispersão gigantesca com financiamento por estudante. Tem um estado como Massachusetts, que já está... A CIDRAN, por levar o mais de... em seguida, é por ano por estudante. E estados como... Eu moro em Arizona, que em junho 47, em financiamento, cada setembro. no alcance. A CIDRAN, tem uma dispersão gigantesca também. Salários docentes, equipamento, clientes pagos. A gente pode aceder a vouchers... para financiar ensino privado e ensino religioso. Isto é consolidado. Por uma nova modalidade, que aparece depois da pandemia, das microescolas. As microescolas dentro de escolas, são mais de 200 mil estudantes, que estão em estas reuniões. no alcance. A CIDRAN, que tem financiamento público. Estos estudantes, são estudantes especiales, se ajuda a as famílias, encontrar uma professora, essa professora subsidiária, sei das microescolas, de puta novidosa. Tem muita gente, no alcance. São mais de 200 mil estudantes que estão em estas reuniões. Este modelo está sendo... que é incentivado. Parabéns para... Outra coisa que está consigo, é muito... nos Estados, é a famosa batalha pintura, que é com censura por... com retirada de livros infantis, para crianças, as bibliotecas, com censura, os professores, as professoras, quando querem falar, de temas como... o que é 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 o que é. Então, é uma pessoa que tem... que você fale das duas perspectivas. Então, uma perspectiva que você tem que falar que o sistema escolarista era bom. porque tem que... é só que tem que ter as duas... então, o que é o que é o que acontece, não se tem que falar disso. Não tem impossibilidade, quando eu passei um consagro, e mais ou menos o que é isso. Bom, para a reclamação dos outros temas, esse é o panorama, porque eu quero que vocês saibam que, quando você pergunta das famílias que têm crianças nas escolas públicas, você está satisfeito com a educação dos seus filhos na escola pública? A grande maioria das pessoas falam, sim, a escola do meu filho, da minha filha, é boa. Mas quando você pergunta a essa mesma pessoa, que é o que você acha do sistema de educação pública dos Estados Unidos, as mesmas pessoas falam, o sistema é muito ruim, tem que trocar. Claramente, isso é impossível. Se a escola do meu filho está boa e todo mundo fala que é boa, não pode ser que as outras escolas sejam. Então, a partir de aí, só eu vou falar com você. Aí, então, tá? Não, não é. Quer dizer, o que você já? Então, boa tarde, pessoas. Quero dizer à minha cliente de parte de hoje, compartilhar com você um pouco dessas reflexões, em nome da Associação Nacional de Coestabilização e Pesquisa e Educação, a ANPED, a gente dá boas-vindas e agradece ao Alexandre muitíssimo, ao ANPED, por você receber, né? A que ele se coloque o ANPED-Oente. A gente ficou pensando, falei para o Gustavo, quando ele fez a proposta, que eu achava que era uma proposta boa, mas, com certeza, já ficava meio temerosa por conta do dreno. Aí, eu quero dizer para você, porque na semana passada, eu estive participando do seminário que está sendo feito na Câmara dos Deputados para discutir o Plano Nacional de Educação. E eu vou, com essa questão do sistema público, pegar um pouco o panorama que eu apresentei na cena lá. Tem 200 mil slides mudados, mas dá para fazer nenhum, mas eu vou falar um pouco em geral. Então, a gente está nesse momento, do ponto de vista do país como um todo, do governo federal, sobre um governo que se propõe de reconstrução e de união. Então, a gente saiu de um governo de extrema-direita, aqui, Jernalda, que vendo isso, os Estados Unidos, e a gente está saindo desse governo. E o que a gente pegou foi, no campo educacional, o cenário de terra alasada. O desmonte das políticas que estão em curso, o desmonte da própria estrutura do governo federal, do próprio Ministério da Educação, do INDEP. Não só do INDEP, mas também dos seus órgãos. E, ao mesmo tempo, a gente pega um país recém-saído da pandemia, com uma série de desafios acumulados durante o período da pandemia. Para publicar esse quadro, 2024, termina o chamado Plano Nacional de Educação, que tem vigência de 10 anos, e que passou uma parte desses 10 anos engagatado. Houve uma negação desse plano, do tipo assim, está para lá, eu não vou me cumprir. E, ao mesmo tempo, o impacto disso foi. Os planos estaduais e os planos municipais de educação, dois piquinhas de Fernando e Gustavo. Assim, pela primeira vez na história do país, a gente teve uma enrolação massiva de planos dos estados e dos municípios, e a gente achava que isso abriria espaço para políticas mais permanentes para a educação. Aqui, a gente brinca que, assim, vai ter eleição para a prefeita agora, né? Entra o prefeito X e sai o prefeito Yitzel, e uma das coisas que diz assim, vamos mudar a educação, vamos mudar a educação. E aí, a gente costuma brincar que, por exemplo, a panchada da escola de Araslu, passa o Cedrejo. As municípios pequenas nesse país, todos vão sair de mim. Que é uma descontinuidade crítica. E a gente está, nesse momento, tentando retomar o diálogo de uma ideia de planejamento educacional, para nós não ficarmos afim da temporalidade e das relações dos governos locais. Óbvio que eles vão poder levantar seus programas, mas eles têm um plano que deve ser cumprido por todos. ao longo de dez anos. Estão voando com metas, com estratégias. E é esse momento. No passado, a gente fez uma Conferência Nacional de Educação, fizemos conferência nos municípios, depois nos estados, e agora, em janeiro, a Conferência Nacional de Educação. Aprovamos um documento. O Ministério da Educação elaborou uma minuta de plano nacional de educação, que essa semana, ontem... Então, ontem, o Estadão publicou um pouco o arido do que é que está no cenário desse novo plano. E a nossa perspectiva é um congresso extremamente acionário. Nós estamos, nesse momento, lamentavelmente, discutindo o projeto de lei horrível, que a gente está chamando de pé, que isso pagou, e a gente tem um congresso que diz, ah, tá bom, a gente vai aprovar para ver o que o presidente vai fazer, frente à nossa aprovação, para a gente ver o embate que tem. E é esse congresso que vai votar o plano nacional de educação. Mas não é só o congresso, tá? Pessoas queridas, não sei, no Rio de Janeiro, é que deve ser a parafilha, mas, em maioria dos nossos 27 estados, a nossa Assembleia Legislativa não pode arreglar e a nossa sistema de vereadores menos ainda. Então, um bom desafio para o sistema público aprovar o plano nacional de educação, em consequência, estados e municípios, né? Aprovarem os seus planos é, para a gente, hoje, o grande ponto da disputa sobre que isso qual é o sistema público nós queremos, sobre, por exemplo, a não privatização que está acontecendo em alguns estados, sobre a não militarização que está acontecendo em alguns estados, sobre a palavra... Ai, mas isso é... Acabou. Eu faço isso aí, mas... Sérgio, há uma oportunidade de constituar, deslumbrados, mas que teriam poder se ligar lá, então. Ótimo, eu também estou acelerado com essa coisa do tempo, viu, Gustavo? O tempo aí, mas eu acho que vocês podem... Então, eu acho que vocês podem conversar, e eu acho que vocês podem... Então, eu acho que vocês podem... Perfeito. Então, o WhatsApp, eu sou um prazer já com vocês, agradeço o convite do Profédio, e eu não pede para estar aqui para a Boda de Conversa, filha Sabiesa. É um prazer estar com o Fernando, e o Gustavo, e o que eu disse para me liberar, e também a companhia de Adichas. Então, nós ficamos em três questões, sobre tudo a gente tem que estar aqui dentro de um mundo de nós, mas tem o que se chama a pública universitária, que é o que faz experiência cotidiana, faz escola, trabalha de tudo perfeito. Sinteticamente, eu queria chamar a atenção para o seguinte, para não repetir coisas interessantes e comuns, né, da nossa experiência atual, eu vou chamar a atenção para, sim, essa longa-luta concentradora, com a parte de diferentes espaços, contextos de educação, e também, quando a Fábio disse que, apesar de que estávamos semelhantes mudanças em questões extremamente agressivas no sistema de educação, é decorrente da outra direita, mas também tem os problemas constituídos em poder nos contextos. Depois, eu quero falar a atenção para eles, que é um dos problemas considerados a culpa das dores do dia, né, que a BNCC, por exemplo, tem enviado um sistema de ensino e criação de empreendimentos a ação, sim, o livro que pode garantizar, e com maior atenção, a expectativa de desenvolvimento de competências e de atividade. Ele que incide em uma expectativa de controlar determinado sujeito a ser produzido, e no Brasil, é um grande sentido, tanto de diversidade, tanto de expectativas diferenciais, tanto de cumpridos. É o que se destopla, dessa tensão inicial, chamada de LIDL, que é, com atenção, ou de se estupendo, para assegurar o que não vai conhecer, o que acontece nessas formas, o que não se pode saber, quais as formas. Em torno a pensar, esses estudantes, eles serão daqui a 10, 15 anos, como será o mundo do trabalho por ele, mas, a essa que vão declarar o universo que o sistema de ensino em cima se revela sobre o que vai acontecer no dia 3 de março de 2021, mesmo assim, a gente opera uma impressão da ilha considerada de ver para o sistema intencional, por asseguradas, e se posta de ver para o sujeito em construção, por exemplo. Isso tem que motivar a começar um grande tempo de avaliação e, como parte de organização, que todos os estudantes não garante que os alunos tenham acesso, tenham direito, atribuíram conhecimentos, competências, habilidades, formas de socialidade sobre o que não se sabe. Mas, tendemos a proposição de que essa é uma das principais pessoas que engajam a vida abusiva, que é, com pressão pela livre agravação de um nível internacional e de espelho de todo um acumulado de investigações que dizem não ser razoável e não ser funcional, que também é a respeito de que não falem do céu que mais de 20 anos com o público nacionais sempre sendo reformado com expectativa ou em movimento de política é porque tem uma outra desse específico de que a antiga educação se torna o que é necessário o que é, que é justamente essa educação do segundo o ex-tempo da Itália. Essa mesa tem uma entoragem que a ideia de tempos diretivos, né? E aí, eu queria chamar a atenção também do seguinte, o tempo representa-se de uma oitaneitática e uma assimetria de temporalidade que ele tem de poder de experiência, para ter que ser abertado o dote as outras questões. Eles resolveram essa questão do público nacional, ela é autogestrada e envolvente estatisticistas com forte apoio das comunidades acadêmicas e intelectuais. Eu queria chamar atenção para isso justamente, mas sim, apesar de estar mencionado em que nós temos uma precorderança de governos ou de uma política muito conservadora, isso é agressivamente alterado quando a gente tem expectativa de um ritmo racional também apoiar o país mesmo do lote da boca acadêmica nas escolas. Então, isso tem que criar quase uma vez pensado que essa gente se redimensiona sobre uma temporalidade que acontece na escola. Um questionamento que eu colocaria para vocês daquilo que é de multipasseter e muito que vem daqui a pouco é sobre a razão de vitária de porquê institucional e, por exemplo, nós já vemos os pontos todo o tempo dessa loja e de porquê que nasceu mais e de ação do e os pontos do sistema universitário pressões pela reformulação dos licenciadores por maior controle da formação dos professores que está sinalizado e se utilizamos para o seguinte reformas dos currículos das licenciadores que são os cursos de formação dos professores e dos maestros aqui em Brasil e também financiamento ou menos do financiamento para esse controle e do abenço de bibliografia se botar com os acessórios ou os filiates quando os programas de serviço e de perigo esse último tem sido alterado em sete meses quando eles estavam existindo um formato e isso foi e é uma novidade que está progúria mas em comum essas expectativas de reforma tem o seguinte abrir mão de uma instituição acumulada do plano da educação nos últimos 30 anos de dezembro formação de professores de um horizonte de autonomia ao autorismo de rejeição e intelectualidade para que tenhamos professores preparados para implementação em currículos nacionais professores que repartiam o direito à educação se não implementassem o direito nacional que pretende resolver precisamente coisas que nós perdemos e a gente chegando na pressão que acontece nesse esporte ao trabalho do centro por exemplo resolver o problema da geração do neném o problema da violência do pânico que se teve aumentado o problema da gravidez da adolescência essas pressões são alocadas também com a educação frequentemente que por não se realizar completamente o papel impossível nessa lógica do que a pressão de multabilização e responsabilização do docente leva a dois termos que eu gostaria de se pensar aqui com vocês e convocar vocês a pensar dinâmicas horríficas e dinâmicas beatificas horríficas que projetam toda a culpa de um mal-estar social sobre a recuperação e especial aos professores e beatificas que projetam para os professores uma sensação de tudo que eles analisaram quanto a qual a gente precisa adotar a seguinte maneira tentar concluir e aceitar a representação de um público nacional é uma forma de se procurar as tendências políticas foram horas eu diria sem hipotinologia certo de que não conseguirem realizar as pedras desfrutando dos projetos por uma questão que normalmente estão a dizer são projetos são programas expectativas de políticas nacionais só se detectam as suas expectativas o que acontece nas escolas sem desconderágeno impredecerível e diferencial então eu prefiro por aqui deixo essas publicações da plateia a gente vai precisar de perguntas para continuar esse sistema é eu acho que os patrocinadores trouxeram-se no cenário mais geral em todos os questões que nós vimos tem que uma ativa de salvo os impactos do liberalismo e do conservadorismo sobretudo a relação entre as faltas culturais e a produção não só de políticas e principalmente do Estado mas do texto de concepções a gente se entremeia nas concepções de sociedade a civilização e ação temos aí acertado a entrega de escola as propostas de escola as relações com a proposição de políticas curriculares e mesmo as relações entre a sociedade e a escola de forma mais ampla nesse momento a gente abre também para você essas beneficições a história se lê ação vocês desejariam um pouco mais para a lista de comentar sobre esse encontro nesse cenário mais geral a gente passa então agora para vocês fazerem suas colocações e as redes sociais e quando a sala se vai um pouquinho que é que é para a proper sinal de fata sombra sinal e de na sinal de não sinal de os que red que Bom, eu queria, explicá-los, especificamente no caso da dúvida que são os europeos, da batalha de São Fernando. Tendo em conta que, em país, há um sagrado coleção de grado. Isso significa uma riqueza de linguagens e outros. E, de mais, eu queria perguntar como as escolas e os movimentos profissionais se moviam entre as instituições de políticos nacionales, padronizados ou instituições estaduais, que, possivelmente, vão priorizar certos conhecimentos que podem ser diferentes a que traem a riqueza dos estudantes e da pura sociedade. Bom, eu sou Tátio, sou mestrando aqui no PED. E eu estava pensando, enquanto o Guia fala, nessa questão dos planos municipais e estaduais, em um contexto marcado pela BNCC. E aí, muito mais uma provocação, talvez, para a gente pensar junto, como é que esses planos municipais e estaduais, ou melhor, como é que a BNCC, um plano nacional, uma ideia de normatização nacional, como é que ele incide sobre planos municipais e estaduais e como é que ele pode marcar esses planos, né? Porque, quando a gente pensa em um currículo padrão, muita coisa é excluída. E como é que a gente pode pensar esses planos municipais e estaduais, as dinâmicas desses planos? E eu queria ter uma curiosidade para o Gustavo, eu queria ouvir mais sobre a microescola, que é muito curioso em relação a isso. A sua grande preocupação com os planos nacionais, olhem o exemplo dos Estados Unidos, para ver quais são os riscos de umas coisas muito descentralizadas. E com muita autonomia das prefeituras, das paridades do Estado, porque verdadeiramente tem muito risco. O Estado de Flórida é todo um Estado com muita ruptação de grãos, onde o espanhol é quase dominante. Agora você não pode falar sobre o Estado de Flórida, não pode falar sobre a escravidão. Não pode falar sobre a história do país que escraviza, coloniza, exterminam. Não pode. E isso é decidido, mas na população não. A população votou. Esos... Então, cuidado com eliminar completamente o sistema federal. O sistema federal tem alguns problemas, mas também tem algumas doceias de corretivo. Tampouco em Ludo. O sistema federal nos Estados Unidos tem atriz, mas políticas são políticas de Estado. Educação é uma política de Estado. Então, quando o governo já continua política, nos últimos 50 anos, governo republicano, democrata, políticas muito, muito silênciosas. Por exemplo, a questão de tratar muito mal a população migrante. Muito, muito mal. Então, em todos os lados, é muito difícil para a população migrante fazer o resgate dos docentes das escolas. As escolas têm a obrigação de receber qualquer... A escola pública tem a obrigação de receber qualquer estudante, não importa a sua condição legal. Não importa. Crianças, de alguma escola, tem que ser assim. Os papéis. Não acontece assim, na verdade. Mas os meus papéis... Isso, senhor Arte. Mas o meu Estado, que é um Estado que tem mais de 50% de população latina... Diferentes governos republicanos democráticos eliminaram a educação militares. Não se pode falar... Inclusive, quando a gente sabe que, pedagogicamente, é muito melhor fortalecer a língua materna, a língua original, para depois passar outros conteúdos... Os professores e as professoras, estão proibidos de falar em espanhol ou chinês. Pensando... Árabe. Os professores e as professoras, muitas vezes, ignoram essa regra. Mas... Ignorar essa regra, põe você no risco de ser demitido. Ou seja... Então... Tem esse espaço de ambigüedade. Você tem que aceitar os estudantes, mas em muitos Estados com muitas limitações. Em outros Estados, não. Em Massachusetts, não. Em Califórnia, não. Em Nova Iorque, não. A cidade... Todos os Estados, mas no Estado, não. É muito, muito complicado. Não tem regra federal, salvo que se comete um crime. Mas o Estado, o governo federal tem uma mínima intervenção em estas coisas. Quero que intervém. Nesta possibilidade de dizer, bom, estas microescolas funcionariam. As microescolas foram um invento da esquerda. Assim como as charlas foram um invento da esquerda e os vouchers foram um invento da direita. E agora fica tudo junto sem estudar. Por que as microescolas? As microescolas foram de... Comienzan com um experimento pedagógico de famílias que durante... Antes da pandemia. Mas muito forte na pandemia. Não tem nenhum espaço pedagógico que acolheram estudantes com especialidades. Isso é sentado. Uma criança com especialidades. Especialmente até o labor. Quatro, cinco horas e não funcionava. Não funcionava a comida. E começaram a experimentar com isso. Está funcionando muito bem para essas famílias. Que começou sempre com famílias progressistas. E hoje é grande maioria de famílias que não... Por razões biológicas ou por razões religiosas. Não querem que as suas crianças se misturem com as outras crianças. Então, gente... É um processo de... Resigredação... De... 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 De isolamento. De isolamento. De isolamento. De isolamento. De isolamento. É... Eu tenho conhecidos que têm... Suas crianças em microescolas. E... Você vê essas crianças... Que são professores universitários. Tão... Tão melhor em essa microescola... Que na outra escola. Mas isso tem um custo. Tem um custo social. E se a gente não... Presta atenção nisto. Pode ser muito perigoso. Se não tiveram credo. Criança feliz. Eu não vou dizer... Que fica essa criança no nome do Bambu. Algum... Eu acho que a gente tem... Uma incidência significativa... Do plano nacional de educação... Nas esferas estaduais e municipais. Na verdade... Em 2015... Muitos desses planos... Também não conseguiram... Chegar no chão da escola... No território da cidade... Para marcar diferenças. E acabou sendo um copião. Né? É... Então... Isso quer dizer... Que se a gente tem um plano nacional de educação... Que... Minimamente... É... Atente para... As nossas... Os nossos grandes desafios. Nossos princípios... Brutais... Igualdades... Educacionais. Né? É... Para as questões... É... Por exemplo... De analfabetismo... E analfabetismo funcional. É... A polêmica do ensino médico. Disseram... Vai a... A... Ao Senado... Agora... Essa semana... Né? É... A discussão sobre ensino médico. É... Então... São questões... Imensas. Acesso... Permanência... Por exemplo... Na educação superior... Na educação profissional... Os nossos grandes terras... Né? É... A questão da valorização dos profissionais da educação... É... Salário... Carreira... Concurso público... Coisa que nós não estamos tomando conta de cumprir... E que estados e municípios... Descumprem cotidianamente. É... Isso não quer dizer... Que a gente vai assegurar... Né? A sua... A sua materialidade. Que ainda é outra disputa. Mas com certeza... A gente tem apostado... Na necessidade... De que o plano... O bom plano nacional de educação... Possa pautar... Estados e municípios... Para que a gente possa amaldiçar essas questões... Com maiores... E... Por exemplo... Notam incêndio... É... Os grandes... Dramas... Da educação art Влад... É... É... E isso... Para mim... É um grande desafio... É... Considerando... É... Nossos territórios... Nossas desigualdades... Os grupos que comandam... Que controlam... ou melhor, vamos ser elegantes, né? Os grupos que governam os estados, os municípios, né? E eu acho que isso tudo é um grande desafio. Mas com certeza, ter um plano nos ajuda a brigar. A gente vai ter uma luta aqui e seguimos, né? Vai dar para a seguinte. Um plano ruim, gente. A gente sabe que já começa a ruim da Torreira. Tem direito de piorar, né, gente? Então, eu acho que é pouco disso, o momento que nós estamos nessa questão dos fatos. Então, eu vou mais diretamente focalizar o recurso do Otávio sobre o seguinte, que é só ter sido o Otávio com as maneiras aqui em Portugal. É, eu entendo. De um ponto de vida, tem determinada temporalidade, uma política, essa mesma política, que eu penso aqui em cima, sabe? Isso que eu tinha. É claro que, o que eu sei lá, do Nacional de Educação, seja aí que eu vou fazer. Ela pode ser, tenha ela um teor que difere. Seja mais faculosa, o que você defende, o que você defende, certamente vai gerar os rendimentos para as escolas. Isso é uma coisa. E, antes das escolas, que você tinha trabalhado com uma certa linearidade, teremos constrangimentos para os programas municipais, para os clubes municipais, ou para os planos municipais de educação. Eu acho que essa é uma leitura possível, tá? A outra leitura, que eu quero entender também, nessa mesma conversa sobre tantas temporalidades, é levando o atesinal de um tempo que se junta, deixando tudo, como se estivesse em todo o velo deslocar, em todo o velo, ou no ombro deslocar, porque a gente consegue mexer, você sente que tem alguma coisa errada. E essa provocação do termo de jogo, ajuda a gente a pensar que, ao mesmo tempo que a gente deve criticar as propostas com as quais a gente não concorda, a gente não pode ter que ter em vista que a gente só pode aniquilá-la com as culturas. Isso também é dizer que, independente das propostas que entendamos, nas histórias, sempre teremos uma vida diferenciada. Sempre vai acontecer uma coisa que estima daquela que eu acho maravilhosa em que sendo uma proposta particular ou o melhor plano nacional possível. Nas histórias, sempre teremos uma coisa diferente, que nem se sentindo que enfatizar o seguinte, isso, para mim, tem sinalizado para o horizonte, digamos, de uma democracia radical, que é quando a gente afirma o que acontece na história, pelo vencer entre os históricos, pelos populistas, e as comunidades, o que é que eu penso é o melhor plano da humanidade. No contrário, a gente pode me dizer de ter a par como melhor o bispo. Eu estou brincando com esse jogo de palavras, mas vai ser o seguinte, e ali eu volto a questão que o Gustavo levantou também. Como combater o bispo de perdermos o controle do que acontece nas escolas, com as nossas melhores intenções? Dependendo do bíblos nacionais, os mais bem-fazeres que precisam vão descendendo a descentralização desses corretos, de forma que o município e esses escolas desceram. Eu acho que, em ambos os casos, do ponto de vista, nós vamos atirar o bom aberto o bispo, o que é que falha é isso. Porque o risco da impernação, o risco de produzir outra coisa, é inderente à produção da experiência educacional da escola. Então, entre os nacionais e o bíblos nacionais, eu ainda acho, nós temos uma potencialidade de maior negociação em termos de aproximação da escola quando a gente pensa para descentralização do bíblos lá. Veja bem, aqui não estou fazendo a vergonha, também que a gente não tenha um plano nacional. Eu acho que a gente tem uma conversa nacional sobre educação, sobre o bíblos. A gente assegure financiamento. Finançamento. Se não, a gente vai... Formação de professores. Tem que ter umas coisas mais gerais aí, da Mico. Agora, vejamos bem, as coisas mais gerais que a gente já tem muito tempo que funcionam muito nessas escolas. Por exemplo, todos os bíblos nacionais que nós temos com muita força nessas escolas, só com a formação de professores. Outro bíblos nacional que nós já temos em todos os bíblos, não necessariamente nas escolas, os bíblos nacionais que nós temos com esses votos. As demandas do Oceste já impõem que nas escolas não é necessidade de curatá-las, sejam os debates mais fluidos. Então, talvez uma alternativa para a gente colocar nesse debate também seja que não é não pensarmos em políticas nacionais, mas pensarmos em políticas nacionais sem a necessidade de currículos nacionais. Por exemplo, poderíamos pensar só um exemplo. políticas nacionais baseadas em plano nacional e educação amplamente discutido, mas que prioriza para esse envolvimento de polígros locais, por exemplo. Talvez essa seja uma alternativa para a gente colocar mais uma questão no debate. Eu sou suspeito por você que estivesse em Greenstone. uma alternativa. Nós vamos seguir agora com uma questão, mas eu acho que é interessante enquanto os palestrantes vão respondendo, foram surgindo também algumas tensões em relação aos diferentes posicionamentos, quer dizer, em relação aos diferentes pobres. Nós vemos essas grandes tensões em torno das políticas educacionais, em torno das possíveis respostas que nós vamos ensaiando também, política e epistemologicamente, dependendo das nossas pesquisas. antes de começar. Eu acho que agora com a questão do outro, o único debate que se colocou aqui do William, do lado que eu quero acompanhar, eu compro aqui uma questão também que tem a ver assim, quem define o que define as políticas e quem reúne essas políticas. E aí a gente entra numa outra questão relacionada a essa discussão mais ampla, que é em relação aos sistemas universitários. Eu queria só propor que em relação a esse tema a gente se alcança a fazer isso um pouco mais frio, porque depois nós temos um tema que eu acho que é muito caro aqui a nossa plateia em relação à condição de trabalho dos professores na educação básica, que é uma grande parte dos nossos estudantes pode ver a produção atriz. É tudo bom. Eu acho. Poderam-os também para a universidade. Sim, e vamos fazendo o jogo por lá e vamos divertir a nossa conversa, que é isso, que a gente vai fazendo ao mesmo tempo. Então nós vamos entrar hoje, principalmente nesse conteúdo, o tema das tensões em relação aos subsistemas visitados e vamos então agora escutar os palestrantes com relação às condições de trabalho entre os professores da educação básica. Só para comentar um pouco mais a limão de base, eu ia dizer que a plateia, para vocês se puderem tirar, levanta a mão quem é professor da educação básica? da educação básica, na universidade, na educação superior, e no caso de artesinas, pensamos que as atenções divididas, a universidade encarnou neste último tempo a possibilidade de condensar algum núcleo de oposição, que logrou legitimidade na população, como não logrou até agora nenhuma das forças políticas, e que teve que ver com a resistência da universidade, a tecnologia se sostiene ao desfinanciamento e aos questionamentos sistemáticos que vem entendendo o governo respecto das universidades. Queria chamar a atenção nisso porque a Argentina, e uma nota importante, a Argentina é um dos países da América Latina, com menor grado de privatização da educação superior, muito abaixo da grande maioria dos países da América Latina. E parte dessas estratégias, creemos, pode estar justamente sentadas as posições para avançar em uma lógica de privatização, não só por interesse de lucro nessa privatização, mas fundamentalmente por interesse político de incidir e controlar um sector que tem uma larga história de rebeldia, de questionamentos, de compromissos na democratização, tanto da educação como da sociedade, em seus distintos contextos históricos, desde a reforma de 18, em relação a universidade, como de outros movimentos em que a universidade foi parte. E isto não é menor, se temos em conta também que quando se estava discutindo na lei que lhe comentava hace uns pouquinhos dias, que é uma lei de embarazão sintética, e assim foi a consigna por Amexia de Bolsonaro, vem do país, e assim vem do país. Vem do país. Houve uma grande mobilização e uma grande represão. E, por causa dessa grande represão, se deu a um conjunto de pessoas, 33 pessoas, de maneira brutal, de essas pessoas, a mitad continua de vida, todas estão com processos, processos, además, em que se lhe assinam delitos muito graves. O próprio presidente da nação, viu no Twitter, que, com essa, que, felicitava a força de segurança com a represão, porque com essa represão havia logrado controlar o corpo de Estado, e não se alejou disso. Mas, talvez, o corpo de Estado permite dificilizar o perrito que se acusa a quem se desviveram, que se desviveram, de maneira muito complicada. Muitos dos que desviveram eram estudiantes universitários e empresários intracitários. Então, aí há um número a mirada, que eu acho que é parte da construção política de esse negócio. Muito brevemente, mas agora sim, mas necessitava dizer isso. Hoje mesmo, há uma grande mobilização convocada em defesa das pessoas que estão detenidas, e que foram liberadas, que continuam com o processo policial, e que, mas necessitava, e que foram liberadas, e que foram liberadas, e que foram liberadas. Vou agora, sim, ao tema do trabalho docente. Bom, as condições de trabalho são extremadamente complicadas, e acho que um dos signos de que são extremadamente complicadas, como eles começaram a circular em esses tempos, em todos os níveis educativos, conversas, documentos, consejos sobre como cuidar-se, prende a esse governo e a lógica de violência e de questionamentos e acusações de que os educadores fazem esse adoctrinamento. Isso tanto para a educación básica como para a educación superior, e, fundamentalmente, escondendo a educação pública. Então, esta busca de legitimar e de associar aos educadores com o adoctrinamento, associados também com hechos que podiam desecidar processos mais inteligentes, do que diz o governo, a os próprios docentes, os próprios sindicatos, os próprios movimentos e organizações sociais, mas com um forte foco aos docentes. A pérdida de poder adquisitivo do salário, pensemos que ele ficou em um ano com 300% de inflação, e, no que leva em lei no governo, em esses seis meses, quase 200% de inflação. Houve algumas atualizações alargadas muito por debaixo dessa inflação. Tudo isso genera umas condições extremamente inestáveis para os docentes, para trabalhar, para analisar suas próprias condições de vida, em um contexto que está caracterizado por discursos despeinados, de ódio extremamente biológicos, de um muito forte tono de insensibilidade, ao ponto que o presidente diz que não há hambre porque se há hambre, se moram. Então, em que lugar tem que ficar, eu não posso falar mais aqui com uma pergunta. Como pensarmos em um coletivo de educadores, como pensar esse rol de educar em um contexto de extrema violência, de questionamento permanente, de medo, de desenvolvimento de estratégias para generar esse medo, como foi a reflexão, e de condições acuciantes econômicas para garantizar a própria subsistência de maestros e maestros. E aí, o que a finalidade está contando, o que há muito tempo de aprender sobre os docentes, e os docentes, e os docentes, e os docentes, e os docentes. Bom, a respiração dos ensaias fica sempre na segunda parte, é o seguinte está a todos os centemunhos prefeiturais diferentes porque o financiamento salário sempre depende dos ímpitos do IPTU. E isso, primeiro a ini. Sim, sim. 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 Sim. Sim, 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 sim. Ponga sempre a relação. Esta mirada sobre o trabalho com o centro e sobre a educação, por contexto político, social, econômico, cultural e público mais amplio. Ponga, qual é o modelo de estado? Digo, como contextualizar o patro, o meso, admirar o que acontece nas escolas e para entender o que acontece nas escolas, para entender o que acontece nas escolas, para entender o que acontece no trabalho de valores identificadoras. E não para desmotivar, não para afirmar que nos queremos no braço cruzado porque frente a tudo isto não posso terminar, mas tudo o contrário, para entender que essa sensação de que isto não pode, não é que não pode, é que essas são as condições de construção hegemônica e a pacientes em dito, de construção hegemônica e a pacientes em dito, e que essa compreensão pode lutar, porque finalmente é no coletivo, o que nos vai permitir construir a educação. Obrigada. Obrigada. São as crianças com 6 anos. Vocês são uma nova norma de acesso à educação. Este é o momento da história humanidade com mais gente educada, formada, escolarizada. E isso vai continuar assim. Os esplantes que vocês vão ter nas suas cidades, a sensação de as pessoas, vão acessar também em 10 dias. Isso é uma comunicação. Isso é bom. Sim. Isso é bom. Agora, isso é bom porque eu vou... as minhas áudas, os pães dos treinos, os pães dos treinos, tantas outras as minhas, que nos ajudaram a chegar aqui. Eu sou de primeira geração, eu não consigo ser com o livro, para a minha família. Eu queria que nunca seja mais inteligente que meus irmãos, meus sobrinhos, meus sobrinhos. Eu nasci e vi a sorte de nascer em um momento, na Argentina, onde ser a clã universitária e trabalhar, e trabalhar tempo completo, era possível. eu, meus sinais, meus sobrinhos, não conseguia nada. Então, lembre-se do fator sólido, a loteria, quando você nasceu, onde você nasceu, dentro da minha família, qual é a sua raça, tudo isso, não é determinado que você é sobre. que você é sobre. Conta a clora Mariano, para não ser responsável, a gente não paga nenhuma, na instituição, só porque, nós acreditamos que temos melhores ideias. É verdade que nós temos melhores ideias. Mas, a gente está em um lugar, muito perfeito, que é a universidade. Você está em uma universidade, muito mais perfeito, porque é uma universidade pública. E eu me rogando vocês, uma das três? Sim. Uma das três, mas uma das três. Eu, é. É, é essa, não é, se tem que ver também, com essas, com essas, com essas, com essas, o março. Todos nós, temos responsabilidade de produzir pesquisa, que seja mais responsável. O responsável é ter duas partes, de responder as demandas, e isso discute em todos aqueles que são alguns defensores de autonomia intelectual, eu faço o que eu quero porque sou a melhor pesquisa. Esse é um tipo de pesquisa que, em Portugal, não tem a gente que tem que dar, mas também responder as demandas das famílias, das escolas, dos professores, das professoras, e falar para que eles se entiendam. Mas a gente tem que pesquisa de nós, tanto, as pessoas, assim, o que eles se entiendem, mas a gente tem que fazer pesquisa. A gente tem que pesquisa de noção, e não só, o que é o que é o que é o que é o que é? Cada um de nós podemos inventar qualquer história que a gente quer, mas não temos nenhum direito de inventar dados, não sabem se está aí, não são neutros, não são objetivos, mas é a nossa discussão que é fazer isso, porque senão a gente vai atrás da vida biológica, quando nenhum de nós vai encontrar a vida de novo, a lei boa, não vamos falar errado, é esse nome, mas temos que ser consciente, e lembrando de que este é um melhor momento para a educação, não é só a educação, porque somos muito mais, somos mais e mais diversos, pensamos bem diferente, seguimos ocupando esse espaço. Eu não vou fazer isso, porque somos mais, somos mais diversos, mas é muito melhor, que quando estamos em extraderação, para a classe média branca e horas. Isso é melhor, então, entendamos isso, é uma luta, que não pode ser contado, e a poshadação é muito melhor, que seriam todos os teus, 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 todos os teus. A Rosane, a Rosane, a Rosane, a Rosane fez mais uma ponderação, porque a Rosane fez mais uma ponderação, e necessária que a gente não tem ninguém, e eu penso que sim, Rosane, você questiona, isso pareceu retoricamente, uma consideração, eu acho que não tem todo sentido, ao risco de conversar uns epistemicídios, com tanta organização, com essa coisa, parece ser nossa, pensar na relação com o outro e a propor melhor para ele, eu sei, e aí me parece, estou dizendo aqui, com toda a crítica, que a gente possa imprimir esse cenário, sempre resta, sempre ter essas restâncias mais cheias, sem êxito, e de violência, e é uma área das relações variantes, só que sim, sempre há um epistemicídio, acho que, e também acho, e sempre há uma alternativa na relação com isso, que é certo de que não incluiremos tudo, tudo, né, das novas de profóficas, a gente pode defender, com a sensibilidade inclusiva, para que, em cada contexto, a gente, eu estou chegando perto da crise e da manistra também, para que, em cada contexto, considerando todas essas questões que a gente levantou, que a gente fica assim, como a pessoa instruir, a pergunta da vida, como a pessoa está vendo essas coisas, essa materialização, essa acusação, essa beatificação das profissões, como combater isso? Eu que não pensava assim, se não existe uma receita transparente, totalizada, que vai resolver de vez em quando, transformando a bala de prato, mas se não existe isso, parece que, renajuda, o que a gente acumula aqui nesse debate, a oportunidade sempre é aberta para, em todos os pontos que a gente estiver, uma sala de aula, escrevendo um artigo, escrevendo uma tese, uma dissertação, esse se pode repreender, sentir mais escurais e inclusivos. Essa disposição para negociar sensas, que não será uma resposta definitiva, parece ser a alternativa mais razoável, numa deusia de política que quer conseguir alguma coisa, se acha que tudo a gente nunca consegue. E eles também, eles lá, né, também nunca conseguem tudo. Se fosse isso, a gente nem conseguiria pensar diferente aqui nessa tarde. Então, eu acho que essa é uma sinalização. Sobre a angústia que a Maristela trouxe, essa angústia passa-se nas investigações, né, hoje na questão do ensino médio, por exemplo, eu pergunto, me lembro a isso, esse fatiamento das disciplinas, né, essa experiência de que quanto mais especializado a proposta publicular, a experiência por melhor, será para quem, né, por que esse fatiamento? Mas eu queria pegar essa pergunta e mudar ela de só. fortificando contigo essa conversa, né, talvez alternativas de integração publicular, baseadas em críticas às disciplinas, a esse fatiamento, ele nunca tem antigo êxito, ou não tem êxito, porque a nossa formação, ela é em muito disciplinar. Aí eu queria poder dizer, então é só mexer na formação que está tudo dentro do mundo. Isso aí a gente falou a parte toda, que é um entanto, por exemplo, das nossas políticas que a gente lá de atuar. Mas uma questão que eu queria fazer para vocês, deixaram que eu também partilha dessa inquisição contra as disciplinas, é o seguinte, essa crítica à disciplina, o Klibard, em grande altura, norte-americano, dizia, a organização por disciplinas, ela resiste, porque é a tecnologia de organização publicular mais bem sucedida. Porque ao mesmo tempo em que ela se sustenta, orientando o olhar, por biologia, por geografia, por história, colocando esses exemplos, ela também não gera uma restrição ao que pode ser produzido na relação com esses homens, ao que pode ser produzido na relação com essas mesmas disciplinas. Então, as críticas à disciplina tendem a suporto em que está no oposto a que acontece na sala de aula, e acontece principalmente na vida do aluno, o pensamento dele é adulterado ou alterado, em que é outra disciplina. Reposicionando essa pergunta, muita gente poderia colocar assim, o que acontece durante uma aula de geografia, uma só disciplina ou de matemática, e para além dela? Quanto às provocações insistiam, no ex-alfeito, que a explica que todos os traçamentos pululam, atravessam uma sala de aula a partir de qualquer que seja a extinção em uma disciplina? Ou seja, o problema, a tempática de definir o currículo, e de resolvê-lo de vez em todas, eu não estou seguro de que está nas disciplinas ou na reorganização curricular. Mas na expectativa, o sujeito precisa viver uma experiência tal controlada. Parece que o controle, essa expectativa de controle, talvez seja um problema maior ou um problema mais significativo que assola esse momento do debate curricular chamado programização curricular, a questão das disciplinas. Como que, acelerando o terreno e o chão de ocupado, é por isso que não acontece, é só por isso. Só no sentido que nós ensinásemos fossem, de fato, aprendido, como se tantas coisas que não ensinávamos em uma sala de aula fossem pensadas e sobradas e tantas coisas. São essas coisas que dá para a gente pensar por esse estudo. que nem uma questão conclusiva meia chegando mais perto de um diálogo que a querida Fernanda levantou hoje a tarde sobre essas ondas neoconservadoras ou preconcefadoras que alguns de nós têm chamado de populistas de direita. Tem ideias que os professores não fazem, que as escolas têm problemas e que precisam reformar e atacar as professores. Isso é um problema. uma autora que tem me defendido que uma alternativa precisa ser de não atacar os populistas de direita. Como o Sérgio, o Nimesis, como pessoas que não entendem nada do que a gente estuda, mas que a gente tem de racionar as agendas populistas de direita, as agendas autoconservadoras, aquilo que há de mais democrático com possibilidade de trazer esses votos ou trazer essas perspectivas de polarização para o nosso lado. Quase que não é uma estratégia de convencimento. Essa é uma estratégia que eu acho interessante no cenário de polarização. A gente criticaria a própria polarização e dependeria a votar com isso, tentando aproveitar ou avançar num terreno mais democrático para além de agendas polarizadas. E um outro problema que tem acontecido e que eu acho que a gente pode também estar atento a isso, é o novo feminismo que tenta combater o populismo de direito, que é a defesa de uma superscientificação da escola como saída para o diretor de uma ciência, o que também é sobre o mais. O que é? A maldou, a espanta, nega aquilo que é produzido culturalmente nessas coisas diferentes. Então, continuo por aqui, agradeço muitíssimas provocações, um prazer estar internando essa focada com o Gustavo Wisman sobre a coordenação daquele que é deixada. que eu acho que dele. Obrigada por você, e eu queria que concluísse a tarde de hoje essa conversa de gostosa, tem muito importante também, só destacando algumas pessoas aqui, as pessoas falaram que eu acho que são muito inteligentes para a gente continuar a atenção, né? em fato uma profissão que vocês quiseram sempre, pensar que nunca existia um cenário de algo, eu sei nem disso que você colocou, né? Porque é muito realista, muito inspirador no mesmo tempo, né? As nossas conquistas, conquistamos algumas coisas, criaram com as lutas, seguimos lutando com as pesquisas, com as escolas, professores, suas práticas e também fazem as primitivas. As conquistas que chegamos hoje em seguida, no entanto, para ganhar as disputas políticas, somos convocados a tudo que fez tido de conhecimento e sejam as responsáveis para as escolas, as sociedades, as políticas. Isso me fez pensar muito no tratamento que a gente está tendo agora nas políticas e na formação de professores, que eu não sei se vocês já tiveram algum detalhe de ver para falar um pouco sobre isso, mas era a solução para o que é que está ela faz toda uma introdução se metendo ao campo de formação de professores, das pesquisas, valorizando sérias para as pessoas sexuais e depois isso é despeito porque isso o resultado não tem sido bom e a qualidade dessas formas continua deixando a desejar. E aí, faz uma proposta como a gente já sabe desde mentalizado e boa em que tem essas questões. que a mesa de hoje nos provoca a pensar como é que faz as pesquisas também que a gente tem que dialogar não necessariamente uma produção digital somente, mas também com as sociedades, com as discórds, com os professores, mais diretamente, mais efetivamente. eu queria fechar agradecendo a Amteste da Universidade da Universidade da Universidade dessa conversa a cada um dos presentes, professora Crignano, professora Chávez, professora Melinda e da Universidade do país, professora Hugo. E também queria fazer um agradecimento às duas pessoas que estão dispostas e não aparecendo atrás da câmera, mas se vão permitir que essa conversa possa ser assistida depois no canal da Amteste, que ela será mostrada posteriormente, e a professora Tânia Magdalena e a nossa orientada, e isso que eu quero responder pela ação da nossa investigação da Xênia e Neide. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos os presentes também.